Um plano estratégico que vai colocar a cidade em ordem. Essa é a promessa do prefeito Eduardo Paes para os próximos três anos e meio. Uma das principais metas do plano lançado hoje é a redução da taxa de desemprego anual de 14,7% para 8% até 2024. Para isso, alguns projetos devem entrar em vigor. A qualificação de profissionais, um amplo programa de ensino profissionalizante. Cerca de 14 bilhões de reais vão ser investidos para colocar 93 metas em prática. Ao todo, são 223 projetos em vários setores. Na área da educação, a prefeitura planeja ter 50% dos estudantes da rede no ensino integral. O plano também prevê a ampliação do programa Saúde da Família para 70% da população, com cobertura de 100% para as áreas mais pobres. Um dos principais objetivos das metas é diminuir a desigualdade social na cidade. As zonas norte e oeste são as que mais vão receber investimentos. 35% cada uma. Tudo deve ser feito com recursos do próprio município. Segundo a Secretaria de Fazenda, em dezembro do ano passado, o Caixa da Prefeitura tinha 11 milhões e 900 mil reais. Agora tem 4 bilhões de reais, com a expectativa de chegar a 6 até o fim do ano. Sem contar com o dinheiro da outorga da CEDAI. O grande desafio é, de fato, qual a melhor maneira da gente gastar esses recursos. E aí